Música Fala rapaziada beleza Wolf aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Pra começar uma série aqui Com um cara velho Que, mano Mano Mano, o cara é o cara mais sumido do mundo Mas ele tá aqui hoje, oi 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 Lu Rola Sumido é teu pinto Não, meu pinto é grande Sabirusca Vem aqui, vem Meio centímetro Vem no guininho na minha frente É, sarrolha E bom galera, o que que vai ter essa série? O Luguin já fez umas duas né Luguin Na verdade é duas né? Duas temporadas Duas séries Sky Survival O server vai ter na descrição É dessa bicha aqui também Tô na terceira temporada na verdade Meu Deus É que eu olhando pra essa rola aí Eu me desconcentrei um pouco É muito grande né Por isso você desconcentrou né? Parece que elas rolam de meio centímetro assim Tá ligado? E galera gosta do Luguin Dessa série? Gosta da na terceira? Mano O povo gosta muito desse servidor Tipo, a galera joga loucamente Tá ligado? E ainda mais quando a gente tá jogando E tal O pessoal fica atrás da gente O pessoal O pessoal curte Tá ligado? Então você vai me ajudar Com esse negócio aqui então Luguin Claro Explica pra galera O que a gente vai fazer aqui Nem você sabe acho né? Nem eu sei direito O cara tá mais perdido que Filha da India dos pais Tá ligado? Mais perdido que Cego em tiroteio mano Mais perdido que o Luguin na bala Mais perdido que o São Pinto Então explica Luguin Explica Bom galera É o seguinte O nosso servidor É um servidor de sobrevivência Como se você estivesse jogando Tipo Um mundo de sobrevivência do Minecraft Óbvio que com um monte de novidades E tudo mais Com um monte de gente junto Então Você tem um sistema de economia Você pega os itens Você pode vender Você pode criar a sua casinha Pode criar teu clã Pode criar tua loja Eu tinha uma loja Que eu acho que eu tenho ainda Quer dar uma olhada? Vamos lá ver então Cadê a loja? Deixa eu ver Pera aí Vou te trazer aqui Ah moleque A minha lojinha Vende várias coisas Ah lá moleque Minha lojinha pica rapaz Na verdade é a loja dos delícias né E não tá vendendo nada Ah é uma loja que não vende nada Deixa eu ver Se tiver alguma coisa aqui Eu te dou Ó toma aí Pra você começar aí ó Comece feliz Meu Deus Cara eu tenho muita Mano Eu vou te mostrar Uns itens que eu tenho Só que você vai começar Do zero essa série Você vai Não galera Na moral O Wolf vai começar do zero Eu comecei do zero E eu fazia assim A cada 10 episódios Eu pegava um VIP Tem o VIP campeão E o herói lendário Então a cada 10 episódios Eu pegava tipo um VIP E aí ganhava tipo Full diamante IP4 Tá ligado? Umas armadura bolada Espadona Sharp 5 Uns negócios loucos mano E dá pra matar os caras lá também? Dá mano Já te leva na arena Lá a gente pega Tira um PVPzão Maluco Pra você perder Igual nas antiga Nossa Coitado Nunca perdi pro Wolf Nunca perdi no HG Ai meu Deus Mano Você tem que começar A ganhar dinheiro cara Eu tô com fome aqui já Mami Ó Mete um barra kit noob aí já Entendeu? Você usa isso aí A cada 5 minutos Você pega já Uma roupinha humilde Tá ligado? É Tô na humilde aqui mesmo Eu vou começar Na humilde com você também Entendeu? O meu Meu Quartel general Eu vou deixar guardado Que tem muita armadura foda Meu Deus Você quer dar uma olhada? Vamos lá Vamos lá Eu vou dar uma olhada mano Não Não vou te trazer aqui No meu quartel não Eu vou só te mostrar Ah não Não pode Porque é tudo Tudo protegido Eu vou te mostrar uma armadura Mas vai aparecer magicamente No seu inventário Pera aí Só pra você ver Como é que eu sou bruto Tá ligado? Você consegue tirar Do meu inventário depois? Claro que eu consigo mano Ah cara É o deus do negócio Tá ligado? Claro que mano Eu consigo tudo O que você quiser Tudo o que eu quiser A gente consegue Ó Abre o seu inventário aí Tá aberto Olha a armadura Eu vou botar na sua hotbar Olha essa armadura Moleque Já viu coisa assim mano? Nossa Seria uma pena Se eu dropasse aqui no meio né? Seria uma pena Se você não tivesse nem Mais do seu inventário mais Que o cara é ligeiro rapá Beleza Deixa eu voltar aí Onde você tá Vamos lá no spawn Chega no spawn Vamos lá no barra spawn né? Isso Seguinte Tá beleza Tô aqui Agora vai Ó Mano a gente tem que começar Com o básico O grande diferencial desse server É que não é um mundo normal Tá ligado? É um mundo do Sky Grid Então a galera vai curtir muito Com certeza E mano a galera vai te cobrar Pra postar vídeo Você vai Mano você vai viciando essa série Você vai querer jogar Todo dia maluco Se eu jogar Cobrem o Wolf galera Se esse cara parar de gravar do nada Eu vou gravar e postar no canal dele Roubar sua conta Fala galera Aqui é o Wolf Vamos lá Vamos entrar lá no mundo survival E aqui basicamente A gente faz o seguinte Ó tem um Você não quer murar Você não quer ler o murar Não quer Digita barra jogar aí Você num lugar aleatório Mano eu morri Relaxa Nossa o cara já morreu Você é bobo hein Wolf Meu Deus Nasce aqui onde eu nasci Beleza Tá Acho que não vai dar ainda Não vai dar Não vai cara Você tem que Respeitar as regras E aqui basicamente é o minero É aí você começa mano Como é que você joga Minecraft Tá ligado Ai meu Deus Não é ficar só pulando De um lado pro outro Tem que quebrar bloco E por que o mundo é Ai caiu Olha em cima da tua cabeça Tem madeira rapaz Ai eu não vi filho da mãe Tá Só abrir o olho Nossa mano É muito complicado É mano mas começar é a coisa mais da hora nesse server Tipo você tem que ir atrás de madeira Ai fazer as tuas ferramentas Nossa ali caiu quase morreu Nossa véi Nossa véi Tá Você pega tipo Começa do básico Você tem que pegar madeira Ai você vai fazendo ferramenta Tá Pega uma picareta Pega pedra Ai faz uma picareta de pedra Pega iron Ai você pega E derrete o iron Tá ligado Meu Deus Até uma hora que tipo Você consegue diamante E tipo depois que você consegue uma picareta de iron Diamante Você vai tipo Indo atrás das coisas caras no mapa Sabe Tipo diamante Esmeralda Lápis da Azule Ouro Carvão Enfim É complicado começar esse negócio né É não Começar é o mais difícil Quer vir uma árvore aqui cara Cadê uma árvore Tem uma árvore ali Tá vendo Ali que bonitinho Sobe aqui Você tem bloco É alguns Calma que eu vou chegar Deixa eu ver se eu Se eu te ajudo E faço Uma O cara quase morreu Não pera ai Não pera ai que eu vou Eu vou te ajudar Vai Pega essa madeira ai Pega essa madeira ai E fica Fica ai Dança de armadura Meu Deus Eu quase morri Sem nem começar o negócio Tá ligado Ai ai Cara é lixo né mano É Pelo Luguin chorava Vocês lembram né galera Ah coitado Nunca perdi Já perdeu sim Nunca perdi Ó mas olha aqui Seguinte Depois que você pegar essas coisas Tipo conseguir Ferramenta Atrás de diamante Teu objetivo vai ser Construir uma casa Só que pra construir Uma casa protegida Aqui nesse mundo Você precisa de um item Muito bacana Que é a esponja Olha na minha mão aqui Esponja? É Por que uma esponja? A esponja Ela protege uma área E ai tipo É como se fosse Sua casa Então ninguém vai poder Quebrar nada ali dentro Ninguém vai poder Usar seu baú E tipo Vai ficar uma casa sua Protegida Sacou? Sério? É E ela protege tipo Um espaço bem legal Eu não lembro ao certo A área que é Mas isso é uma área grande É nesse mundo aqui É nesse mundo? Nesse mundo aqui Que você faz tua casa Moleque Eu vou fazer minha casa Como? Só que tipo Eu recomendo fazer Lá pra cima Entendeu? Tipo Tem quantos blocos Lá pra cima? Ó Eu vou te levar lá no topo Só pra você ter uma noção Eu gosto sempre de ficar Tipo Aqui no topo Entendeu? Que ai você tem uma visão Mais ampla de tudo Geralmente minha casa Eu faço depois Ó tá vendo lá em cima? Como você quer ver uma base lá? Nossa Uma base gigante ali Então Eu recomendo fazer lá pra cima Tá ligado? Que ai é melhor Ah e quando você quiser Também bota home em algum lugar Set home E ai você volta depois É bom Bota em cima Mas de boa né Ai meu Deus do céu Tô escrevendo coisa errada Aqui ó Set home Se você der o barra kit noob Vai coisar de novo né? Acho que já dá tempo Pode usar Da hora também que no mapa Tem baú E tipo nesse baú Pode vir até esponja Tá ligado? Pode vir as coisas muito boas mano Ó tem um cara aí Vou matar ele Tem um cara aí? Ou era você será? Deixa eu ver Tava ali pra ali Era você Boa Me mata mesmo Falei pra você Falei pra você que ele era lixo galera Falei pra você Cara me mata na cara Nossa Falei pra você que ele era lixo Ai eu vou ter que pegar um arc flash De regaçar na porrada Não 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 você vai começar do zero comigo Você não vem não Tá bom Não vou pegar nenhum item galera Vou peladão igual o ovo Você faz as coisas aí Depois você dá pra mim Beleza? Ah é assim então Aham Não sabe o que eu te considero e como né mano Você acha que a vida é assim né Claro que é Mano mas então é mó complicado Caraca Uhum Ó tem outra base ali cara Que da hora E aí tipo O legal é que depois que você consegue a sua base E um pouquinho de suprimento né Uns materiais, diamante e tal Você pode construir a base e fazer plantação nela Tipo eu faço plantação de nether wart na base que eu jogava E aí ganhava mó grana Aham Ih não tem barra na árvore aqui não E pra ganhar dinheiro como que faz esse negócio aqui? Vender itens Caraca Quer atrás de diamante? Você já tem ferro? Ah tenho sim Não tem nem pedra Luguin Pega madeira Faz picareta de madeira Aí pega pedra Faz picareta de pedra Aí pega uns ferros Aí eu te levo em algum diamante Você pega o diamante Cara eu tenho que localizar os negócios Eu sou muito ruim em parkour Você não tá ligado velho Você é ruim em tudo né Wolf Ah meu Deus do céu O cara chorava pra mim na HG Nunca perdi a HG no Wolf Pode ver no meu canal Ai meu Deus do céu Caraca E tua casa? Cadê? Onde que é? Ah é longe pra caramba cara Nem lembro onde aqui é Muito longe Você leva massa? É melhor do serve? Não acho que não cara Deve ter base gigante Tá ligado? Eu tenho uma arena na verdade Que é da hora Quer dar uma olhada? Depois eu te levo lá Vamos pegando pedra aqui Deixa eu ver se eu... Mano Mano eu só acho que a gente vai tirar um X1 hoje em Wolf Um X1? Eu acho que você vai chorar pra mim Não mas de madeira? De coisa de madeira Cara eu vou fazer o seguinte Eu vou organizar aqui uns itens A gente luta daqui a pouco Então vai Você vai chorar Tô pegando pedra aqui mano Tô tentando pegar umas pedras aqui Beleza Faz isso Depois usa o Ender Chest lá no spawn Pra guardar seus itens e tal Tá ligado? Pega só as coisas básicas Aí no próximo episódio você continua com a galera Aí tipo Pega mais ferro Faz picareta de ferro Entendeu? Daí vai atrás de diamante e tal É bom fazer isso Entendi Mano mas é mó complicado Eu sou tipo Tenho mó medo de cair esses bagulhos Eu consigo entrar na base dos caras ou não? Não Na base dos caras só se tiver um buraco Só que você não pode quebrar nada lá dentro Entendeu? É tipo tudo protegido Que da hora Ai minha comida vai acabar Lurrola que eu faço Ou você pega Sei lá Melancia no meio do mapa Ou tenta usar outro kit noob Ou te vira bichão Ou você me dá comida Posso pensar no seu caso Não Você vai Me dá comida Mano do céu Que coisa complicada Posso te dar uma comida se quiser Ah que tem melancia É você pediu uma comida Não tô entendendo Chora Boa moleque Ai 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 Só acho que você vai chorar no pvp já Até peguei uns itens aqui da minha base Ai meu Deus do céu Você vai usar até maçã do capiroto nesse pvp Ai meu Deus do céu Só acho que o ovo vai chorar pra mim galera Ai meu Deus do céu Eu vou ter que ganhar de você mesmo Ai 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 galera Tá Você já conseguiu o que o ovo? Ah tô pegando umas madeiras aqui Pedra Tô O cara não conseguiu nada Ah mano Não tenho coordenação pra esses negócios não É muito complicado Caralho Ai 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 Calma Ai meu Deus do céu Tô com medo de cair alguém Não cai Wolf Não cai Tá beleza Tá O que você tem aí de bom? Eu? É Ó Pera aí Eu botei uns itens aqui Na Uma das minhas arenas Tá ligado? E a gente vai batalhar daí Pode ser? Vamos então O cara tem uma arena Tá ligado? Só pra ter uma noção Não Quer que eu te mostre? Tipo tem algumas arenas Tá ligado? Eu vou te mostrar rapidamente Alguma das bases que a gente tem Vai Deixa eu te dar um TP aqui Você já guardou seus itens? Ainda não Faz o seguinte Vai lá no spawn Dá barra spawn Barra spawn Spawn Hum Vai lá no chest Guarda tudo lá Tudo? É Guarda tudo lá Melhor Tá E como que eu pego? Pô só vim aqui? É só vim aí Tá E agora? Agora Eu vou te mostrar Tipo Primeira base Só que não dá pra ver ela muito de fora Tá ligado? Mas só pra você ter uma noção De como é que foi A nossa base Olha aí É tipo esse quadradão Escroto de madeira Só que por dentro Ela é bem da hora Tipo Ó Vem cá Esse aqui é o meu quarto Onde eu deixo os itens e tal Tipo Esses dois baús aqui Estão lotados de Full diamante P4 Você não colocou um luguinho Não né Uma cabeça de luguinho né Aí tem aí o quarto CF O quarto DECA A gente já abandonou isso aqui né Porque a gente terminou a nossa temporada Mas enfim Tá tudo aí Você vê que tem um monte de esponja Que é a parada que protege tudo Sacou? Que da hora velho Aí aqui a gente tem um andar de Bagunça basicamente né Bagunça Aqui dentro teve a nossa primeira areninha Que a gente já tirou um PVP aí E enfim Foi só Quem ganhou você? Ah claro né mano Você acha que é o PVP? Ah o luguinho acha que ele é bom E aqui a gente tem Dois andares de plantação Um é de netherart Outra de cano de açúcar Caraca velho Netherart é uma parada Que dá muita grana cara E como Quanto tempo eu moro Pra fazer tudo isso? Cara a gente fez Mais de 40 episódios Meu Deus Eu vou te levar Em uma das arenas Foi tipo a nossa primeira arena Que a gente usou Pra batalhar Tá ligado? E a gente construiu tudo isso Fez uma areninha E aí a gente começou A fazer batalhas Eu nunca perdi Nenhuma batalha aqui cara De X1 Ah coitado De X1 Eu acho que eu nunca perdi A gente fazia uns desafios assim Chamava uma galera E batalhava Tá ligado? Recrutamos uns membros aí Pro nosso clã e tal E acho que A última arena que a gente fez Deixa eu mostrar pra você É onde a gente vai batalhar Porque é a arena mais daorinha Essa aqui ó Nossa Essa arena é muito daora cara Na verdade tem outra arena Parecida com essa Caraca Mas aqui é grande Que dá pra gente batalhar também Caraca Essa arena aqui é mais Mais daorinha Daora É menorzinha Vai querer batalhar então? Vamos então Mas eu não tenho nada Tá, peraí Eu vou pegar ali Que eu já craftei Eu craftei uns itens bem básicos mano Só pra gente usar agora Tá ligado? Bem básico A cara craftou um P4 Um P8 Não, não, não Peguei E tem basicão mesmo Seguinte Deixa eu botar direto No seu inventário Eu tô com fome também Tem comida aqui Relaxa A gente vai usar Um full diamante Hum Comida Oito macios do capiroto E uma espada de diamante Pra batalhar Pode ser? Então vamos então Beleza Desce ali Só te desejo A sorte Só isso só parça Melhor de 3? Melhor de 3 o caramba Melhor de 1 Não vou fazer mais itens não rapaz Gastar meus recursos à toa Não Não perde Mas vai quebrar tudo né Pô tem um monte de maçã do capiroto Sei lá Hum Então vai Vamos lá Vai Deixa eu ver Deixa eu ver se a gente tá já Peraí Peraí Vamos ver se a gente consegue se bater Boa Você não consegue me bater Peraí Porque eu acho que eu desabilitei O meu pvp nesta arena Para eu poder voar livremente Boa Luguin Palmas pra você Filho Deixa eu ver uma coisa Peraí É Não lembro qual arena Dá pra você me bater Acho que aqui dá pra você me bater Aonde? 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 Dá uma porradita em mim Ai viado Beleza Vamos lutar Aqui você é isso O cara já me deu uma porrada Já tá uma na frente Já safado Vai, 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 vai Três Dois Um E Choro é livre, moleque Ó o combo Ó o combo no login Moça Choro é livre, galera Ih, rapaz Ó como ele vai Sendo combado Ó como ele já vai gastando a maçã, galera Calma que eu vou ganhar Isso aqui A gente tá com os mesmos itens Nossa, cara Nem me combou ali não Viu? Olha lá Sai Luguin, mano Nem usei outra maçã ainda, mano Vou Deixar a minha vida cair, vai Vou usar uma agora Só pra Tá ligado, né? Caraca, mano Cara, será que a gente vai acabar com as maçãs antes ou depois da armadura quebrar? Eu tenho quatro só aqui, mano Comi duas antes de comer Nossa, cara Gordo, obeso, mano Mano Eu acho que a nossa maçã vai acabar antes da nossa armadura quebrar Será? O da hora, mano Sabe o que é mais da hora, cara? O quê? Tipo, as batalhas que a gente fazia aqui A gente fazia batalha de clã x-clã, tá ligado? Tipo... E aí os caras vinham com, tipo, cinco full diamante P4 A gente quebrava todos Era muito insano, cara Você vai curtir muito quando você estiver mais avançado no servidor O seu coisa mais forte, o clã? Ah, não é Acho que já tem um clã mais forte já Mas, tipo, a gente tem uns dez membros Tipo, ou mais, sei lá Com cheio de armadura, tá ligado? Os caras bem viciados Quando não tá conseguindo te bater, velho É, Wolf Acho que a gente vai ter que fazer uma depois Só pra, né, desencarre a chocinha Sem usar maçã, sem nada Pra morrer rapidinho Porque aqui não tá dando graça, velho Nossa, vai demorar três anos pra gente ficar aqui Quantas maçãs você tem ainda? Duas E você? É, tenho cinco Ah, só ganhar Mas eu tô só te introduzindo Porque é assim o PVP aqui, tá ligado? Por causa das maçãs Mas dá pra gente fazer PVP também, tipo, sem nada Só pra estilo HGzão, tá ligado? Tipo, quando não tem mais nada de sopa Finalzinho perfeito É, tipo, quando você chorava e perdia pra mim Acabou a sopa, acabou a sopa Eu ressupi, monstro E você tomava um pá, né, Wolf? Quando eu não sabia fazer ressupi Você lembra, velho? É, fala uma coisa de saber fazer Acho que era andar só, né? Estompar, nossa Estompar era nada Nossa Nossa, eu era o pai do Stomper, hein? Ah, era nada Eu era o pai do Stomper Vai, Wolf Vou acabar logo com essa Essa triste vida Vai, vamos ver Mais uma, Luguin, vamos ver Olha o choro, olha o choro Olha o combo comendo solto, moleque Luguin, você lembra uma torre que a gente fez Que estava de Endermade? Você me empurrou e eu matei um cara Foram, mano Eu não lembro de nada, filho Mano, foi a coisa mais bizarra do mundo, velho Você me empurrou, tá ligado? Eles tomaram o Endermade Ah, eu te dei um tapa Sem querer E você matou um Iron Eu lembro Ai, ai Eu tinha uma maçãzinha Já quebrou o capacete Ó, você vai escolher então as armaduras do próximo Confronto Então vai X1 Você quer o quê? Vamos Full Iron mesmo daí A gente vai sem nenhuma maçã Full Iron puro só com comida? Uhum Beleza, deixa eu te matar aqui e ir lá craftar Ai, que filha da... Nossa, que... Para, Luguin, para Para, Jimmy, Jimmy, Jimmy Nem vou comer uma maçã Quantos sobraram? Três Ah, mano Por que esses bagulhos não quebram? Você está com um bagulho de... Não estou, não Você está de hacker, Luguin Você está de hacker, Luguin Você está batendo três blocos de distância Beleza Nossa, a armadura ficou na metade Eu vou lá no meu... Não, mano, eu estou triste No meu quarto e vou pegar um Full Iron, não é isso? Full Iron, Full Iron, vai Vamos de Full Iron Filha, eu vou te dar uma chance nisso, vai, Wolf Eu vou... Ai, meu Deus do céu Vou bater de leve Mano, você está bom no PVP, seu filho da mãe Oi? Você está bom no PVP, mano Você sabe que eu sempre fui melhor que você, né? Ah, você está um cocô, mano Só faz série de modpack e está nisso, né? Tá, eu vou pegar comida também para a gente Mas não sei Esse eu ganhei do Luguin Ah, coitado Coitado Ó, vou até tomar um leite aqui para não falar que eu estou com o efeito da poção ainda Pá Vai, então, vai, 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 vai Quero ganhar do seu, vai Deixa eu craftar aqui Full Iron, espada de Iron E comida para a gente, beleza? Uhum E carne? Como você gosta de carne, seu verdor? Mano, eu tenho carne para caramba no meu baú Mas, tipo, nos kits você ganha carne e tal Ô, desgraça Foi sem querer, foi mal Pega aí Carne você compra também com dinheiro Tudo você compra com dinheiro e vende tudo, basicamente, entendeu? Uhum Basicamente é esse aí o... Espera aí, rapidão O quê? Hum, o cara vai lá O que que você vai pegar, seu merdinha? O que que o cara vai pegar? Vai, pode ver Tá guardando as carnes Pode ver Guardou 30 carnes Vai fazer foto dessas carnes aí, hein? Foi nada Você morreu por causa da carne, você não chora Vai, vai, vai Quando você quiser Pode contar Vai, 3, 2, 1 E valendo Meu Deus Você não ia de leve Já toma aquele combo, né? Você não ia de leve, não? Já toma aquele combo Fiquei com a metade da vida Que isso, moleque? Caraca Mas, galera, mano Eu vou ficar por aqui Mas eu espero que vocês curtam Essa série, se eu não gostar, Lugui Cara, eu acho que eles vão amar essa série, galera Deixem like Mano, não quero Não quero menos que 5 mil likes E o Wolf vai postar quase todo dia essa série Enche o saco dele Eu posto, beleza? Então, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui like Ó, na mão você perde Na mão você perde Vou perder, sim Devo perder, sim Então é isso aí, galera O canal do Luguin E o servidor está aí na descrição Para vocês passarem para jogar aqui Que é muito legal Como que é o IP? Luguin, Sky o quê? Skysurvival.com.br Você está jogando no servidor Skysurvival 2, galera Só para vocês ficarem ligados No 2 Isso Então, é isso aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Me segue lá também Que é nóis É isso aí É isso aí, galera O Wolf morre mais uma vez Tamo junto Falou Falou